O aplicativo de hoje já atualizou e pagou quase 60 reais, é isso mesmo, e de forma muito rápida, sem convidar ninguém. Teve atualização em um aplicativo que já era bom, então se era simples de você conseguir receber com ele, agora ficou mais fácil ainda, pessoal, os valores de saque continuam os mesmos, eu te garanto que pelo menos 1,50 você vai conseguir sacar agora, isso mesmo, você já começa com pontuação quase que suficiente para sacar, de 1,50 a 59 reais e 65 centavos. Esse é um aplicativo que já me pagou várias vezes e já pagou os inscritos também, sem precisar convidar ninguém, pessoal, porque assim que você instala, você já tem pontuação quase que suficiente para sacar. E depois disso, agora, com essa nova atualização, todo mundo vai conseguir receber dele e em minutos, isso mesmo, minutos, você já vai estar fazendo o seu primeiro saque e eu vou te mostrar no aplicativo de hoje. Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal, é muito bom ter vocês aqui para mais um vídeo. Se você é novo, nova, está chegando por aqui agora, é o primeiro vídeo aqui também do meu, Seja muito bem-vindo e bem-vinda, não ao nosso canal, mas à nossa família Lua Guinelli, que cresce mais a cada dia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já conto com a colaboração dos novos inscritos, dos antigos, para deixar like nesse vídeo. Não vai te custar nada, só um clique, mas me ajuda muito no crescimento do canal e para eu continuar com o meu trabalho aqui na internet. E é claro, né, gente, o principal de tudo, confere ali embaixo se está inscrito no canal, se ainda não estiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. O sininho é importante porque o YouTube não entrega todos os meus vídeos só para você ser inscrito no canal. Mas se você ativa o sininho sempre que eu postar um aplicativo sensacional como o de hoje, vai chegar uma notificação no seu celular te avisando. E agora, sem mais enrolação, venham comigo para o passo a passo do app de hoje. E para estar instalando esse super aplicativo, vocês vão clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar você para instalar e agora vamos direto para a tela do meu celular. Pessoal, já estamos dentro da interface principal do nosso aplicativo de hoje. Se liguem só, eu já estou com quase 67 mil pontos. E é claro que esse aplicativo teve atualização. Pode ser que vocês já tenham ele no seu celular. Era simples de sacar, mas agora ficou muito melhor. Pessoal, assim que você instalar o aplicativo no seu celular, você já começa com 2.699 pontos. E para sacar, você só precisa de 2.999. Ou seja, fez mais 300 pontinhos de forma muito rápida, você já vai fazer o seu primeiro saque. Isso em minutos. É super rápido mesmo. Vamos lá então. A primeira opção da atualização desse app é que antes a gente ganhava por minuto dentro do aplicativo. Agora você vai instalar qualquer um desses aplicativos que está em destaque. E ele está falando aqui, a pontuação que ele dá por level que você sobe. Só que esses aplicativos aqui, pessoal, são aplicativos muito simples de jogar. Tem uma infinidade de aplicativos. Tem muitas opções aqui para você instalar no seu celular. Para o pessoal aí que gosta de Candy Crush, esses outros aqui que são muito simples também, eu garanto que são aplicativos fáceis para subir de level. Então vamos supor, o Candy Crush e esse primeiro aqui, a cada level que você sobe nele, você ganha 16 pontinhos. Parece pouco, mas como eu falei para vocês, com mais 300 pontos a gente já saca nesse aplicativo e a pontuação não é alta, pessoal. E agora, pessoal, com essa atualização, aqui embaixo a gente ganhou outras formas de ganhar pontos no aplicativo. Então na primeira delas, que é uma das que eu mais recomendo e mais fáceis, a gente vai instalar esses aplicativos e a cada subida de level, a gente vai ganhando a pontuação que ele está marcando aqui. E tem vários aplicativos para a gente subir de level, pessoal. É uma infinidade de opções aqui. Já aqui embaixo, temos agora a opção do ganho com aplicativos, que a gente vai estar clicando e explorando essa super opção também. Aqui já está falando, ganhe coins. E aqui, pessoal, para a gente coletar os pontos, são tarefas, tá? Sempre recomendo para vocês, comecem com as tarefas que dão menos pontos, porque elas são mais fáceis. Depois vocês vão para as que dão mais pontos. Essa, por exemplo, a gente vai clicar aqui, deslizar o dedo sobre a tela. E aqui ele está descrevendo o que você precisa fazer para atingir todos os pontos, pessoal. Aqui atingiu 24 cenas no joguinho, no capítulo 1. E pelo que eu entendi aqui, encontrou 24 diferenças no joguinho, ganha 16 pontos. Subiu de level, foi para o capítulo 2, encontrou também as diferenças, 47 pontos. E assim por diante. Quando você chegar no level 5, você ganha mais 109 pontos, totalizando 312 pontos. Então, se você realizar apenas essa tarefa, essa aqui, pessoal, se liguem só, você já vai conseguir receber. Então, eu recomendo vocês clicarem aqui nessas opções de joguinhos, completar essa tarefinha aqui da 312 pontos, e aí você já vai conseguir receber. Nessa segunda opção aqui, é realizando tarefas. Quando você clicar na opção que você quer ganhar os pontos, vai estar escrito o que você tem que fazer. Temos essa terceira opção de ganho com jogos também, e vai funcionar basicamente da mesma forma, pessoal. A gente vai ter tarefas aqui dentro, sempre falo para vocês, comecem com as tarefas que dão menos pontinhos, vai ver o que é necessário dentro de cada uma, que vai estar escrito, e vai coletar os pontos que está dizendo aqui ao lado. Tem aplicativo que paga 4.334 pontos, ou seja, você já conseguiria fazer dois saques ainda hoje com apenas essa tarefa aqui. Tendo para a tela inicial, a nossa quarta opção de ganhar pontos no aplicativo é com pesquisas, pessoal. A maioria de vocês já está acostumado, que eu sempre falo para vocês, o pessoal me pergunta muito, Lana, como que eu faço para não ser reprovado nas pesquisas, pessoal? Na verdade, você tem que se atentar ao que está escrito, porque muitas pessoas vão respondendo as pesquisas no automático, de qualquer forma. Está a perguntinha lá? Vai chutando qualquer alternativa e reprova mesmo. Então, vocês têm que iniciar aqui o seu cadastro, completando o seu perfil, e depois de completar o seu perfil, eles vão mandando pesquisas de acordo com as informações que você colocou. Se atentem ao que está escrito na pergunta e respondam da melhor forma possível. Sendo assim, é muito mais difícil de vocês serem reprovados nas pesquisas. Nossa quinta e última forma de ganhar pontos no aplicativo é clicando em seu perfil aqui. E aqui, pessoal, tem como você convidar pessoas para o aplicativo e você ganha 25% dos pontos que eles fizerem dentro do app. Não é obrigatório para você sacar, mas é claro que faz uma diferença bacana na hora de receber. Então, temos cinco formas de ganhar pontos dentro desse aplicativo e agora a gente vai para o saque. Para sacar, a gente clica aqui embaixo em transferências. E aqui em transferências, pessoal, vocês vão deslizar até o final essa barrinha aqui, tá? Essas são algumas opções de recebimento e deslizando, chega do PayPal, que na minha opinião é a melhor dentre essas que o aplicativo nos oferece. E aqui, pessoal, se liguem só como a pontuação é baixa. Vocês começam, então, com 2.699 pontos e com 2.999 a gente já tem garantidos 1,50. Depois, os próximos saques, R$3,746, R$14,90, R$29,82, R$44,74 e o maior valor que ele paga de uma única vez, R$59,65. Vou deixar a prova de pagamento desse aplicativo aparecendo para vocês aqui no final também. E é isso, pessoal. É um ótimo aplicativo que, com certeza, todos vocês vão conseguir receber. Então, o nosso super aplicativo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado e consigam receber com ele. Se você chegou até o final, comenta aqui embaixo, cheguei até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.